Milhares de pessoas se manifestaram em diversas cidades brasileiras. Elas protestavam contra um projeto de lei que equipara qualquer aborto realizado após a 22ª semana ao homicídio simples, mesmo que a mulher tenha sido estuprada e prevê penas de 6 a 20 anos, o dobro do que pode recair sobre um estuprador. Tremita em regime de urgência na Câmara dos Deputados o projeto de lei 1904-2024, que pretende equiparar o aborto produzido realizado a partir de 22 semanas de idade gestacional ao crime de homicídio. O projeto de lei pretende, portanto, uma alteração no Código Penal brasileiro. Eu quero falar, eu quero tratar com vocês, com relação a essa matéria que vem sendo absolutamente explorada, tanto em mídia convencional quanto em redes sociais, apenas de dois aspectos. Primeiro, tentar compreender por que o PL ganhou o apelido de PL da gravidez infantil. Em segundo lugar, discutir um pouco do entorno político que envolve essa iniciativa legislativa. Começo pelo primeiro ponto. Esse PL ganhou o nome de PL da gravidez infantil por conta do público que recorre ao aborto nessa idade gestacional. O que se sabe, está demonstrado, de certo modo, é que aquela que retarda a decisão de abortar, como regra, são crianças de até 13, 14 anos, meninas de até 13, 14 anos, que sofreram estupro. E sofrendo estupro de uma maneira mais torta possível, talvez, porque esse estupro costuma acontecer dentro da sua própria casa e perpetrado por pessoas que são de seu conhecimento, pessoas que estão no seu entorno familiar imediato. Chega a haver casos de pais, tios, irmãos, enfim. Por que acontece esse retardamento? Primeiro que, por serem muito jovens, elas têm uma dificuldade de reconhecer o próprio fato da gravidez. Então, elas tardam, de alguma forma, a procurar algum tipo de auxílio. É a primeira coisa. Segunda coisa é que, dentro do ambiente familiar, essa é uma discussão difícil. Ou seja, saber que uma criança foi violada, foi violentada, dentro de casa, de um modo geral, para uma pessoa que tem relação afetiva próxima com ela. E, portanto, também a família demora um tanto quanto a chegar a uma decisão de fazer a comunicação. É preciso lembrar também que não é incomum, inclusive, que essa criança esteja sob dependência econômica daquele que a violentou. E, portanto, isso também coloca um pouco mais de caldo, um pouco mais de água nesse caldo, vamos dizer assim, que vai postergando a decisão de abordar. O fato, no entanto, é o seguinte. Quando se suplanta esse conjunto de dificuldades, dado a própria idade da pessoa que sofreu estupro, há depois um trâmite administrativo, burocrático, também não é simples. É importante lembrar, por exemplo, que há uma precariedade no Brasil bastante evidente na oferta da atenção médica, do cuidado médico para os casos de aborto previstos na legislação. Então, tudo isso empurra, na verdade, essa criança que foi vítima de violência sexual, a conseguir materializar a decisão do aborto em idade estacional relativamente avançada. Então, o que acaba acontecendo, no final das contas, o produto desse entorno que envolve o sujeito que procura o aborto, de um modo geral, é a preservação, de maneira muito relevante e significativa, em boa parte dos casos. O que acaba acontecendo é que, na impossibilidade de realizar o aborto, nas falhas de comunicação desse evento, que é o evento da violência sexual, acaba se materializando uma gravidez que tem aquele aspecto trágico que é bastante bem conhecido, que é o fato de que uma mulher violentada acabe carregando consigo uma gestação. mas o fato é que acaba acontecendo que a gravidez se mantém, a criança, em idade muito tenha, acaba dando à luz a uma outra criança e, portanto, acaba ocorrendo a situação que a gente sabe que tem, inclusive, repercussão em senso de mães que são mães muito jovens. E, aqui, eu queria relatar esse primeiro nível de abominação, vamos dizer assim, do projeto de lei, e dizer que ela tem esse tipo de quadro, esse tipo de situação, tem um impacto intergeneracional, porque se sabe que mães que são mães muito jovens vão ter filhos que serão mães muito jovens. E essa condição de ser mãe jovem é um agravante para a preservação, para a manutenção da pessoa em condição de pobreza. E, portanto, essa situação que ocorre numa certa oportunidade, ela se propaga ao longo da vida como um todo dessa jovem, dessa criança que é vitimada por essa condição. É isso, exatamente, que faz com que, portanto, o projeto de lei 1904-24 tenha adquirido esse apelido carinhoso de projeto de lei da gravidez infantil. Importante lembrar que a iniciativa do projeto é de responsabilidade de 32 deputados, é um projeto coletivo. Compreendida a razão pela qual o projeto de lei 1904-24 ganhou esse carinhoso nome de projeto de pele da gravidez infantil, é preciso tomar nas mãos o segundo ponto que eu indiquei para vocês na introdução, que é debater um pouco, apresentar um pouco, o entorno imediato dessa iniciativa legislativa. Então, a coisa tem uma certa antecedência, porque, no ano passado, o Conselho Federal de Medicina baixou uma resolução que indicava a vedação a procedimentos abortivos a partir, se não me engano, da vigésima primeira semana gestacional. Muito que bem. Essa proposição do Conselho Federal de Medicina foi confrontada por parlamentares do PSOL e eles provocaram, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal para que ele reconhecesse haver uma ilegalidade nessa iniciativa, visto que ela afronta a lei existente no país e limita o acesso ao direito do aborto. Bom, provocado o SPF, houve uma manifestação do ministro Alexandre Moraes, que suspendeu os efeitos dessa iniciativa do Conselho Federal de Medicina. Muito que bem. A apreciação da matéria feita pelo Alexandre Moraes correspondeu a uma reação parlamentar, porque é preciso lembrar que há uma maioria conservadora, hoje, no Parlamento Brasileiro, e eles não querem, de forma alguma, que as matérias que envolvam a agenda de costumes sejam debatidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eles não querem que haja uma discussão sobre a constitucionalidade das iniciativas legislativas que animam essa pauta de costumes, uma pauta conservadora. E, portanto, quando houve a manifestação do Alexandre Moraes, houve um ato de reação a essa manifestação. E isso está implicado com a iniciativa do Projeto de Lei da Gravidez Infantil. E, portanto, há aqui uma disputa entre o Congresso e a Suprema Corte Brasileira, e a consequência dessa disputa, de certa forma, são iniciativas como essa que a gente vem discutindo. É preciso lembrar, em complemento, que essa iniciativa de lei, esse projeto de lei, ele não é órfão, ele compõe um conjunto de proposições parlamentares no sentido de limitar, tanto quanto possível, o acesso ao aborto legal. O que, na verdade, já se faz na prática, essa dificuldade de acesso, pela própria realidade concreta. Mas, enfim, há uma pretensão aqui do Parlamento, de maioria conservadora no Brasil, de realmente restringir esse direito tão amplamente quanto for possível. Agora, o que é muito curioso, de certa forma, é como o governo está jogando esse jogo. Há uma indicação clara, acho que o próprio presidente Lula já manifestou essa condição. Há uma dificuldade de disputar os temas de costumes com a maioria, na verdade, conservadora no Congresso. E o governo, de certa forma, está abrindo mão de fazer oposição, de jogar o jogo da minoria. E, portanto, está fazendo quase que com vistas grossas ao que está se passando e aos riscos que isso implica. A rigor é sempre uma conta política que se faz. Ou seja, os atores políticos resistem a adentrar temas que podem lhe tomar votos. E, de certa forma, a postura do governo se refere exatamente a essa conta. Porque poderia ser algo de diferente. O governo poderia ser perdedor, acontece muitas vezes, mas, de alguma forma, apoiar os movimentos sociais, em particular aqueles que defendem direitos mulheres, e que têm por protagonistas as mulheres. Ele poderia apoiar de maneira muito mais clara esses movimentos na luta contra essa agenda de costumes, mas não o está fazendo. Porque, por exemplo, obviamente não quer abrir mão dos votos das pessoas que têm profissão de fé religiosa claras. E aqui faço questão de indicar uma coisa. Não se trata apenas de evangélicos. É importante lembrar que a Confederação Nacional dos Bíspos do Brasil, a CNBB, manifestou apoio formal a esse projeto. E, ao fazer, ele ainda cobrou que outras iniciativas parlamentares andassem, de fato, no Congresso. Exemplo disso é o projeto de lei do Nascituro, que é outra aberração, de certa forma. Mais do que qualquer forma, tem apoio da Igreja Católica brasileira. Aqui, no sentido da conclusão, acho que é preciso extrair as consequências disso que eu expulso a vocês. Então, em primeiro lugar, esse PL, PL da gravidez infantil, é um atentado contra os direitos de meninas no Brasil. Meninas que são vitimadas, são as principais vítimas, muitas vezes, de violência sexual, e que vão ser deixadas na sua própria sorte, que vão ser constrangidas, se o projeto de lei for aprovado, a manter uma gravidez que decorre de estupro, estupro e as obriga a ser mães de um período muito, muito precoce às suas vidas. O que, como disse para vocês, já as insere num ciclo de pobreza do qual elas não conseguem sair. É preciso entender que isso é uma violência, violência contra pessoas que já são empobrecidas, contra mulheres, contra crianças, e tudo isso sob a ege da defesa do bom costume, vamos dizer assim. Importante lembrar nesse aspecto, que essa agenda definitivamente não é uma agenda de costume, isso é uma barbaridade. Essa é uma agenda de saúde pública e relacionada aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Não cabem aqui questões que envolvam o crédito, mas nesse momento no Brasil, eu diria até que no mundo, essas coisas estão realmente misturadas. Segunda consequência que eu acho que é importante. O governo, em particular, tem tido uma, tem incorrido em uma certa omissão sobre esse tema. E com o governo, as forças que o apoiam, as forças que o constituem. E eu acho que a indicação clara dessa situação pode ser vista no fato de que apenas dois ministros, a ministra das mulheres e o dos direitos humanos, apresentaram notas repudiando o PRD. O resto do governo foi silente e o próprio presidente Lula, quando confrontado com a questão, preferiu sair pela tangente. Não se faz boa política dessa forma e não é assim que a gente vai fazer algum tipo de resistência a essa revolução conservadora em andamento que tem no aborto um de seus aspectos, mas que é muito mais ampla e cuja pretensão final, a rigor, é subordinar de maneira a mais intensa possível as mulheres aos poderes exercidos pelos homens, de uma parte, e de certa forma limitar a expressão pública das mulheres, quase que as trazendo de volta para um ambiente privado no qual elas ficam sob tutela de seus maridos. Basicamente isso. Esse tipo de prática política tem um nome e é preciso ter coragem de dizer que isso é uma prática fundamentalista e de um fundamentalismo religioso bastante severo. E acho que não cabe a quem quer fazer resistência a isso a omissão. Portanto, é preciso cobrar o governo, a meu juízo pelo menos, que atue mesmo que seja na oposição, porque há lutas que merecem ser perdidas.